Estamos de volta, isso mesmo, com o programa da comunidade. E é o seguinte, senhoras e senhores, no oferecimento, é claro, de Tropical Atacadão. Onde eu tô? Onde eu tô? Eu estou no Jorge Teixeira, quarta etapa, isso mesmo. É Rua 5, é isso? É isso, Curumim? É. É Rua 5? É. Isso mesmo. Olha, eu vou entrar em uma dessas casas aqui, porque hoje tem sim, na minha casa, agora, no oferecimento de Tropical Atacadão. Tá assistindo o programa da comunidade, gente? Tá assistindo? Então prepara aí a farofa, que daqui a pouquinho eu vou entrar nas casas aí, entregando prêmios da Tropical Atacadão. No programa da comunidade, é claro, meu amigo e minha amiga. Tô sentindo o cheiro daquele arroz, daquele feijão, isso mesmo. Aí tem um campo aqui, gente, um campo dos gabiões aqui. E daqui a pouquinho, é claro, teremos o quadro Na Minha Casa Agora. Márcia, eu volto contigo, viu? Daqui a pouco eu volto com muita alegria. E é claro, muita bagunça no quadro Na Minha Casa Agora. Contigo, Marcita. Eu já tô esperando por essa bagunça. Eu quero dizer que é uma bagunça organizada, viu? O negócio não é bagunçada aqui, não. É uma bagunça organizada. Vamos lá. Gente, olha só. Agora em Manaus são 11 horas e 59 minutos. Daqui a pouquinho vira o relógio. Daqui a pouco eu te dou boa tarde. Mas a tarde não tá muito boa, não, viu? A gente passou o mês de janeiro inteiro, infelizmente, noticiando casos de estupro. Vários estupros que aconteceram no mês de janeiro. E agora, no mês de dezembro inteiro, né? Hoje é dia 19 e mais um caso a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Um idoso estuprou uma pré-adolescente de 13 anos e ainda ameaça a família de morte. O crime aconteceu em setembro deste ano. Depois da denúncia, familiares sofreram constantes ameaças, supostamente do agressor e da irmã dele, que é uma advogada. São informações que a gente recebeu com exclusividade no Portal em Tempo e agora aqui no programa da comunidade. Um mês inteiro de notícias estarrecedoras, aterrorizantes, com crianças, com crianças deficientes, com mulheres, com maiores, com menores. Ou seja, uma situação deprimente pra esse mês de dezembro, um mês que é pra ser um mês de comemorações. A gente vai ao vivo agora com a Samara Maciel, que tá nesse momento conversando com familiares da vítima e com a própria vítima, pra tentar entender direito onde é que está a cabeça do ser humano em se envolver com um crime que é tão perverso, tão mal e que deixa tantas máculas na pessoa. Samara Maciel, é com você. Olá, Márcio. Lá pra você que tá acompanhando o programa agora. Realmente, um absurdo, uma monstruosidade. Tudo isso que acontece, né, que esses homens acabam cometendo com essas crianças e adolescentes. 70% dos registros que nós temos aqui no nosso estado são de crianças e adolescentes. Os maiores casos acontecem nessa faixa etária. Nós vamos conversar agora com uma familiar dessa adolescente de 13 anos que foi estuprada no dia 15 de setembro. E olha, Márcio, ela foi ameaçada com uma arma. Ele levou ela pra passear, pediu da família pra levar ela pra passear. No meio do caminho ele desviou e ele não foi mais pra Ponta Negra, como ele disse pra mãe da vítima. Foi pra casa dele e ainda estava acompanhado de uma outra criança que tem síndrome de Down, viu, Márcio? Ele deixou essa criança especial na cozinha e foi para o quarto com a menina. A menina se negou a tirar a roupa, que é o que os pais ensinam, né, a dizer não, a simplesmente fugir. Ela tentou, mas ele sacou a arma novamente e ameaçou ela de morte. E as ameaças continuam, não é mesmo? Nós vamos falar agora com uma familiar dela que não vai se identificar pra preservar a imagem dessa adolescente. Explica pra gente como que foi toda essa dinâmica. Ele disse que ele ia levar pra passear, desviou o caminho. Como foi que a adolescente contou pra família sobre esse estupro? Nós soubemos de início porque a minha mãe foi chamada na escola. Ela contou pra diretora, foi assim que nós ficamos sabendo. A diretora entrou em contato com a mamãe numa sexta-feira, dia 20, já de setembro. E a mamãe foi lá na escola pra saber o que estava acontecendo. Chegando lá, a diretora queria saber a respeito de por que ela não estava mais frequentando aula. Ela vinha faltando durante a semana. Daí, quando ela foi chamada lá na sala da diretora, ela confessou de que havia sido estuprada por ele, né? Porque ele é meu ex-marido e eu convivi muito tempo com ele. Então, eu mesmo separada, que aproximadamente eu tenho separada dele uns dois anos, ele continuou frequentando a casa da família, da nossa família, pela consideração e confiança, acima de tudo, porque nós jamais desconfiávamos dele que ele pudesse fazer esse tipo de crueldade. Ainda mais com ela, que ele viu crescer. E quando eu fiquei com ele, a mamãe tinha acabado de ter ela, então ele viu toda a evolução dela. Então, num domingo, no dia 15, ele pediu da mamãe pra que levassem eles pra dar uma volta na Ponta Negra. E a mamãe, confiando nele, permitiu. Só que, infelizmente, é segundo ela, que foi o que ela nos relatou, de que no caminho ele não foi pra Ponta Negra, ele foi direto pro apartamento dele. Ele desviou o caminho. E no caminho mesmo, ele já sacou uma arma, um revólver debaixo do banco do veículo dele, e já foi ameaçando ela, dizendo que eles iam pro apartamento, lá pra casa dele. Chegando lá, ele mostrou novamente o revólver e pedisse pra ela entrar no quarto, entrar no apartamento. Daí, ele deixou meu irmão especial na cozinha e levou ela pro quarto. E daí, ele falou pra ela tirar a roupa e ela disse que não. Então, ele novamente ameaçou com o revólver e, diante disso, ele consumou o ato. Fez tudo o que quis com ela. Foi realmente uma bomba pra você que não esperava isso dele. Mas ela também disse que, antes do dia 15, ele também teve outras atitudes suspeitas a isso, não foi? Isso mesmo. Ela disse pra gente que, antes desse fato, quando eu convivi ainda com ele, anos atrás que iniciou tudo isso, o aliciamento dele passar a mão nela. Só que agora, no dia 15, ele consumou. Mas isso não foi de agora. Isso é bem antes da época em que eu convivi com ele. E olha, Márcia, as ameaças, elas continuam. Ele quer que a família retire a queixa. Se não retirar, eles estão ameaçando a vítima, mãe e também as outras irmãs de morte, não é mesmo? Isso mesmo. A irmã dele, inclusive, que é advogada, tem nos perseguido. Foi na casa da minha mãe, lá onde ela mora, juntamente com os motoqueiros. Perseguiram a minha irmã, nós já noticiamos isso pra autoridade policial, eles já estão cientes de tudo que tá acontecendo e já juntamos todas as provas do qual demonstra que eles estiveram lá. Tanto é que ela foi no próprio veículo dela. Nós constatamos que ela estava no próprio veículo dela. Então, assim, ela vai e ela já ligou pro meu irmão, inclusive, ameaçando, dizendo que eles não têm nada a perder. E que isso não vai ficar assim, que eles vão vir assim atrás dela, da minha irmã, da menor, que é vítima. E agora você espera que a justiça seja feita diante de tudo isso que tá acontecendo, não é? Sim, nós estamos confiantes nas justiças e cremos que isso não vai ficar impune, que as autoridades, elas não vão se deixar levar por isso e que sim, vão cumprir com o dever da forma correta e pra que haja justiça mesmo. Então, Márcia, a família, ela não vai parar por aqui não, viu? Ela vai continuar procurando a justiça, vai continuar a delegacia, ninguém vai retirar queixa nenhuma. Eles querem que o empresário seja, assim, preso pelo que ele cometeu e pelas ameaças que ele e a família deles estão fazendo pra família dessa vítima, viu, Márcia? E hoje pela manhã nós fomos lá na delegacia especializada em crimes de proteção à criança e ao adolescente. Nós chegamos lá e minutos depois chegou um flagrante, um homem que invadiu uma casa hoje às 5 horas da manhã lá no bairro da Betânia e ele estuprou uma adolescente de 14 anos de idade. A família não quis falar com a imprensa porque, segundo a família, ele faz parte de uma facção criminosa ali daquela região da Betânia e por isso eles não queriam falar com ninguém, queriam manter, ficar algo mais sigiloso. Eles informaram que ele pegou uma faca pra forçar a adolescente a ter relações com ele nessa madrugada, chamou ela pra ela pular a janela, ela obedeceu porque ele estava ameaçando ela tirar a vida dela e disse que se ela gritasse ele ia lá no quarto da família e ia matar os familiares dela, viu, Márcia? Eles pularam a janela, só que como ele estava embriagado e também estava com... e tinha consumido entorpecentes, ele acabou caindo. Quando ele caiu, ela viu uma oportunidade de fugir, fugiu pelo quintal de casa e começou a gritar no meio da rua. Uma equipe de policiais que estavam fazendo patrulhamento ali na Betânia, eles ouviram os gritos, os vizinhos já escutaram e todo mundo acabou saindo de casa pra saber o que estava acontecendo. Esse homem, ele foi apresentado hoje lá na Dépica e deve, com certeza, Márcia, passar por audiência de custódia. Informações, infelizmente, você está acompanhando imagens ao vivo. E, inclusive, foram imagens que a própria Samara Maciel fez e traz pra gente aí nas informações que ela trouxe pra gente. A Betânia, que é considerada uma zona vermelha, uma zona com intenso tráfico de drogas e, consequentemente, com desdobramento dos crimes em decorrência do tráfico de drogas. Essa loucura na cabeça das pessoas que trabalham com o tráfico de drogas e trabalham com os traficantes. Eu quero agradecer a Samara, que foi até a casa dessas vítimas sofridas, viu, Samara? Muito obrigada por ter trazido as informações pra gente. E agradeça também as pessoas que estão vencendo a dificuldade de lidar com esse assunto pra poder trazer as informações pra gente. Obrigada, Samara. Samara, traz as informações pra gente desse caso estarrecedor também, que é um idoso que estuprou uma menina de 13 anos. E esse outro que você tá acompanhando as imagens, que foi de um homem que estuprou uma menina de 14... tentou estuprar uma menina de 14 anos. E olha, gente, como eu disse pra vocês, que ano difícil esse que a gente tá enfrentando. Que início de ano triste. Olha, esse outro caso que eu vou trazer pra você. A Polícia Civil de Maués entrou com um pedido de prisão preventiva no nome de um suspeito, um homem. A gente não identifica o nome dele, pra não trazer nenhum tipo de prejuízo ainda maior para as vítimas dele. Só que esse homem, ele é suspeito de estuprar a enteada, também de 13 anos. E o que é pior nessa notícia, com a ajuda da mãe dela. Vamos ver. Exatamente. E dessa vez não foi a mãe da adolescente que foi até a delegacia prestar queixa contra o padrasto dela, não, viu? A adolescente de 13 anos informou a polícia que era estuprada pelo padrasto há pelo menos 5 anos. Desde quando ela tinha 8 anos de idade. E a mãe até segurava ela pra que o padrasto cometesse todos os abusos. Segundo a polícia, esse crime veio à tona no dia 19 de novembro. O homem teria um mês pra chegar até a delegacia, se entregar e confessar o crime. Mas antes que esse prazo chegasse ao fim, o delegado teve acesso aos laudos, teve acesso aos exames que essa adolescente fez. E logo solicitou a prisão preventiva desse homem. A polícia suspeita que ele tenha fugido pra uma comunidade próxima de Maués. Até o momento, ele não foi identificado. E ainda, segundo o depoimento dessa adolescente de apenas 13 anos de idade, a mãe teria entregue ela pra que o padrasto voltasse a namorar com a mãe dela. Seria uma promessa pra reatar o namoro. E a adolescente ainda foi obrigada a tatuar o nome do padrasto no braço dela. Volto com você. Gente, o que é isso? Que notícia é essa que a gente traz? A mulher ainda obriga a tatuar o nome do marido, namorado, ou o que quer que esse homem seja pra ela, no braço da adolescente. Que situação é essa? Quer seja, carimba a menina pro resto da vida com o trauma, o sofrimento, tudo que ela passou. Ele tá com o pedido de prisão preventiva decretado, mas ainda não foi preso. Deve ser preso nas próximas horas, né? Com certeza absoluta, essa menina era vítima da mãe também, em decorrência da violência que essa menina sofria. É uma vítima, tanto do padrasto, uma vítima sexual, quanto da mãe, que é uma violência moral e psicológica que ela tinha com a filha. Sabe, Deus, o que que acontecia naquele lar? Vou dizer pra vocês, viu? Sabe, Deus, o que que acontecia? Vamos lá, o Avancar, com todo o carinho que tem pelos seus clientes, começou a promoção Natal Feliz. É Natal com o Avancar, em parceria com a ótica Lupa Lupa, a loja Top Sport, a APA Móveis, a Casa Paraense, a Gata Joias, loja Pouquet, Crocs Calçados, Fricote Moda e Tendência, loja O Boticário, loja Make For You, o Ibac, Tepaniac, a oficina Camapri, loja Nação Rubro Negra Manaus, salão Glamour Fashion, o Baratão da Carne, a Casa Canário, a Lanchonete Sortidinho 2, a Agroã, Posto Aten e, claro, a Tevelar, que sempre faz parte das promoções do Avancar. Pra participar é super fácil, gente. O cliente Avancar, que fizer qualquer compra a partir de R$100, no cartão dele, pode cadastrar o cartão mandando mensagem pro telefone 99977-4642, 99977-4642. E pronto, já tá concorrendo a essa super promoção. Lembrando que essa promoção vai até o dia 20 de dezembro. A premiação vai ser feita ao vivo com Alberico Rodrigues e Matheus Arruda, na Rádio Nativa, na Sintonia 95.1, no dia 21 de dezembro. É um sábado. E a entrega dos prêmios vai acontecer aqui comigo, no dia 27 de dezembro. Então, não perca tempo e participe dessa super promoção. Pra outras informações, acesse o Instagram do Avancar, arroba cartão Avancar, ou no Facebook. E fique por dentro de tudo. Gente, lembrando que a promoção também acontece em Quari, Parintins, Presidente Figueiredo, Maués, Manacapuru. Em Roraima, em Boa Vista e em Pernambuco, em Aliança. Avancar com ele, você só tem a ganhar. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora do Da Minha Casa Agora. É contigo, Emerson, roda a vinheta. Já comigo, eu estou diretamente aqui do Jorge Teixeira, quarta etapa, aqui na Rua 5. Porque chegou a hora, chegou o momento no oferecimento de Tropical Atacadão. Isso, senhoras e senhores, o Natal chegou, hein? E você precisa comprar aquelas utilidades com as louças, é claro, pra sua casa. Pra deixar o seu Natal muito mais bonito. Então não perca a oportunidade, não, de comprar, de economizar no Tropical Atacadão. Tem na Miranda Leão, no centro. E também na bola, ali do Itaúba. Bola, bola do Jorge Teixeira, né? Onde você vai encontrar tudo. Eu falei, tudo que você precisa pra sua casa, o menor preço, a facilidade. Lembrando que vem aí, senhoras e senhores, a maior mega promoção em material escolar que você precisa comprar pro seu filho e pra sua filha. Oferecimento Tropical Atacadão. Senhoras e senhores, na minha casa, agora... Olha, pense, pense na... É muito folgado mesmo, né? Sim. Alô, dona Francisca do Puru Puru, é isso? Isso. Aquele abraço, tá me devendo tamba aqui. Olha aí, tem telespectadores andando também. Deixa eu correr aqui, rapidinho, aqui. Não! Qual é o teu nome, mulher? Claudete. E o nome delas? Lohane e Ana Clara. Ana Clara, olha a cara dela. Só no chup-chup, tem telespectadores também ali. Aí, dá tchau aí, mulher, dá tchau. Isso, meu, agora vem comigo, Leori. Tem curumins, né? Tem curumins aqui. Qual é o teu nome? Vinícius. Teu nome? Ronald. Teu nome? Hã? Gustavo. Teu nome? Ramon. Quem assiste aqui a Pica-Pau? Quem assiste Pica-Pau? Quem assiste Bob Esponja? É, 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 é. É uma programação na TV em tempo. Papai Noel está entre nós, tá? Papai Noel, senhoras e senhores, vem comigo. Deixa eu entrar aqui na casa de telespectadores. Gostei desse banco, tudo bem? Tudo. Qual é o teu nome? Jéssica. Hã? Jéssica. Jéssica. E esse aqui, tudo mora aqui? Qual é o teu nome? Guilhane. Vou encerrar o almoço, né? Qual é o teu nome? Luzinete. Hã? Luzinete. Luzinete. Vocês nem gostam daquela novela da tarde, né? Do SBT, né? Gosto sim. Gosta muito, né? É, tá pensando o quê? Aqui é a programação pra família inteira, mano. Não paga de doido, não. Aqui é a melhor programação. Qual é o teu nome, amiga? É Selma. Selma. Tudo bem com ti, Selma? Tudo bem. Quantos anos você mora aqui no João de Lixeira? Só 10 aninhos. 10 aninhos, né? Quantos filhos tu tem, mana? Eu tenho 3. 3 filhos. Tá certo. É casada? Sou. Casada. O nome do marido? Valdenei. Valdenei. Vem comigo, que nós temos o menu do dia. O que é que nós temos aqui? Tem uma fruta aqui, ó. Legumes, salada, saladinha. O que mais tem aqui, ó? Aqui é água, que estão esquentando água. Aqui tem um arrozinho. Esse arroz com ovo é maravilhoso. É mulher, a pressão, cuidado. Mas abre, abre, abre. Abre que dá audiência. É, tira a pressão primeiro. É o seguinte, minha amiga. Eu estou procurando aqui na sua casa. Esse papel aí, quem ganhou? É de quê? Meu esposo. Ele é jogador de futebol? É, ele joga. Ah, tá certo. Vem comigo pra cá, que deixa eu falar o que eu tô procurando nessa casa. Hoje no quadro, na minha casa, agora no oferecimento de Tropical Atacadão. Senhoras e senhores, valendo! Um, dois, três. Eu estou procurando uma fralda nesta casa. Vai, vai, vai! Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cadê? Cadê? Procura, mulher. Procura. Cadê? Cadê, mulher? Cadê? Olha aqui, ó. Ganhou! Deixa eu ver essa fralda, mana. Deixa eu ver. Essa fralda é do bebezinho aqui, né? Qual é o nome dela? É nome dela? Luísa Esté. Hã? Luísa Esté. Luísa Esté. Olha que linda! Ganhou aqui utilidades pra sua cozinha, diretamente da Tropical Multiloja. Um Feliz Natal pra vocês. Um Feliz Ano Novo. Manda beijo pra quem? Pra Márcia. Márcia, tu gosta dela? Eu gosto. Sou fã dela. Muito chique, ela. Muito chique, né? É, milionária. Tropical Atacadão, senhoras e senhores, no oferecimento. Estamos ao vivo aqui na TV, aqui da nossa telespectadora. É, e agradecendo a sua companhia, a tua audiência, tá bom? Eu agradeço. Você sempre assistindo o programa da comunidade, o SBT. Sempre. 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 Não muda de canal. Não. Olha, se mudar de canal, aqui não vai entrar só nessa casa. É só aqui no SBT. Só no SBT. É isso mesmo. Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Também um quadro na minha casa agora. Com o papel não. Com o comercial. Que vai de volta. Com o comercial. 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 Com o comercial.